E quando chega esse calorão tem muita gente que quer o que? Correr pra praia, né? Muitos também aproveitam o fim do ano por conta do Réveillon pra descer pro litoral paulista. Então tem que ficar atento, tem que acompanhar a questão aí da saúde que requer cuidados especiais. E quem ainda não tomou a vacina contra a febre amarela precisa correr e ficar atento. Meu amigo Vitor Fatioli tá lá em São Vicente na Baixada Santista pra conversar com a gente. Tirando esse calorão danado que tá aí, né, Vitão? Me fala uma coisa, sobre a vacina da febre amarela, quantos dias antes ela precisa ser tomada? Bom dia pra você. Bom dia, Marcelão. Bom dia pra todo mundo que assiste o SBT Interior. Olha, 10 dias antes, tá? Exatamente 10 dias. Por exemplo, a hora é agora, é hoje, como diria Ludmilla. Tomou dia 17 a vacina, vai passar o Natal tranquilo aqui na Baixada Santista. Aproveitando esse calorão que tá, essa praia toda. Dura 10 dias aí pro vírus te imunizar de forma completa. E olha, é preciso, é necessário que você tome a vacina. Você que tá no interior aí do estado, pretende vir pro litoral norte e sul? Tem que tomar porque o vírus está circulando do extremo norte, que é o Batuba, até o extremo sul, que é em Cananeia, no Vale do Ribeira. Então, a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é que você se imunize. Vá até a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Lá é de graça, ou melhor de tudo, é de graça a vacina. É uma picadinha rápida. Não vem marmanjão ficar com medo, viu, Marcelo? Vai lá, toma a vacina e vem pra praia curtir teu Natal, teu Ano Novo com tranquilidade. A expectativa é de 10 milhões de pessoas. Olha, o tamanho, o tanto, a quantidade de gente que vai vir aqui pro litoral. Algumas cidades quadriplicam. São Vicente, por exemplo, onde nós estamos, triplica a população. Então, essa necessidade pra você não trazer o vírus, não transportar o vírus de volta, não pegar a febre amarela por aqui. Já teve uma morte confirmada em Caraguatatuba, um jovem de 22 anos. Então, atenção é pouco. O cuidado é extremo e necessário pra você vir, ó, curtir a praia aqui, ó. Numa boa, Marcelo Casagrande, aproveitar o sol imunizado da febre amarela. Tô contigo, tá comigo? Com certeza, tamo sempre junto e me fala uma coisa. Tô vendo que você tá até numa sombrinha, porque o sol tá de rachar. Quantos graus, mais ou menos, aí na baixada agora? Ó, aqui comigo não tem esse negócio de papo não, Dimas. Vou aqui no sol, vou complicar o Dimas um pouquinho. Mas aqui, nesse asfalto quentinho, eu posso andar aqui porque a rua tá fechada pro comércio. 31 graus em São Vicente, Santos também tá na casa dos 30. Tá um solzão gostoso pra quem vai pra praia, pra quem vai trabalhar que nem eu, ó. De preto ainda, vem de roupa preta. Tô lascado. Aí não dá, por isso que eu prefiro a temperatura do estúdio que é muito mais agradável. Valeu, Vitor Fatio, ali ao vivo da Baixada Santista, dando um recado importante. Fazendo as contas rapidamente, então, são 10 dias. Se se imunizar hoje, dia 17, a partir do dia 27 vai estar imunizado. Então quem vai curtir aí a virada do ano tem que correr entre hoje e mais tarde da manhã, porque senão a vacina da febre amarela não fará efeito pra você. Combinado? Combinado?